Eu risco o calendário, mesmo viajando, vivo em função do tempo só pra te encontrar Ainda faltam uns 15 dias pra eu poder voltar, vai se preparando pra ser minha quando eu chegar Oh que agonia, não poder te sentir, nos falamos tipo todo dia Ainda falta fevereiro pra eu riscar aqui, seis meses parece um ano aqui dentro de mim Você tem moral, que droga, isso é o que mais me deixa louco, ninguém faz como você faz Oh que eu conheço bem, do amor, é que é tão bom te sentir que pode um tempão passar Pode demorar pra eu te ver, eu não te descarto Só você se encaixa, outra não tem graça, só você me deixa assim E ninguém pode mudar, você nasceu pra mim, não adianta eu resistir todo dia Eu te espero, é sincero, é você que eu quero ficar E ninguém pode mudar, você nasceu pra mim, não adianta eu resistir Eu só quero o teu calor Eu só quero o teu calor Então pode esperar Você tem moral Isso é o que mais me deixa louco, ninguém faz como você faz Oh que eu conheço bem, do amor, é que é tão bom te sentir que pode um tempão passar Pode demorar pra eu te ver, eu não te descarto Só você se encaixa, outra não tem graça Só você me deixa assim, que ninguém pode mudar Você nasceu pra mim, não adianta eu resistir todo dia Eu te espero, é sincero, é você que eu quero ficar E ninguém pode mudar, você nasceu pra mim, não adianta eu resistir Só você se encaixa, outra não tem graça, só você me deixa assim E ninguém pode mudar, você nasceu pra mim, não adianta eu resistir todo dia Eu te espero, é sincero, é você que eu quero ficar E ninguém pode mudar, você nasceu pra mim, não adianta eu resistir Eu só quero o teu calor Eu só quero o teu calor Então pode esperar Eu só quero o teu calor Eu só quero o teu calor Eu só quero o teu calor